Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reikroni, estamos aqui no Minecraft Hype junto com o Lobo Humana O que é isso? O que é fechapurda rapaz? Pega ele, pega ele, pega ele lobinho, pega ele Não, 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 Iago, o que é isso? É Lobo Fantasma rapaz, tá transparente Ah, meu amigo, aqui são os meus rock, vem, vem cá Não, 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 a porta está trancada, o que é isso? Eles são do mal ou do bem? Ó, não, 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 Iago Pega eles Iago, é a minha fonte de alimentação, Iago Meu Deus do céu, agora eu tô lascado, eu quero mais vaca agora O sol, o sol, o sol Nossa, o sol tá me queimando todinho aqui Mas bom galera, nesse episódio aqui, o foco vai ser que descobriu o que a galera tá fazendo Nós vamos invadir algumas bases aqui, eu e o Iagão Claro, invadir a gente não vai destruir nada galera Eu só quero ver o que o pessoal tá arrumando, inclusive o Iago Humana Que o bicho tá bravo, que o bicho tá evoluindo Só vamos olhar Não vamos pegar nada, não vamos destruir nada Só vamos passar e olhar Exato E também, antes de tudo, né, eu já tava me esquecendo Bora todo mundo deixar o like aí no vídeo, hein galera Porque, mano, tem que ajudar Bora Deixa o like aí, se o Cinderão deixou E comenta Lobo Humana Eu quero ver quem tá assistindo até aqui Que vai comentar Lobo Humana, que vai ganhar um coraçãozinho, beleza? Então ó, Iagão, primeiro de tudo Vamos ver como é que tá minhas coisas aqui, galera Tem um tempão que eu não mexo, velho Vou falar pra vocês Vamos ver se ele aprendeu a fazer alguma coisa decente Deve tá acumulando tudo aqui, ó Primeiro, fiz um monte de breeder Vamos ver Ó, nasceu Ó, bom Você tá melhorando já os seus galinhas Guardar madeira aqui, olha Ó, quartos também tem um monte Vou colocar aqui pra depois a gente trocar, né, por EMC Ih, Iagão, cadê, ó Tá, o que que mais eu posso fazer aqui, ó Tem uma... Ó, pra começar Pra começar Pra facilitar a sua vida Hum, ó Pra facilitar a sua vida Primeiro de tudo Semente Vem cá, ó Pegar muita semente Não, não, não Primeiro de tudo, desce aqui Pera que eu vou pegar a semente Transmutation table Aqui embaixo Ah, ela não pode ficar em cima Mas se eu quebrar ela... Não, eu já coloquei Eu já coloquei uma aqui embaixo Ué, você fez outra? Ah, você duplicou? Eu dupliquei O duplicador, entendeu? Agora Se você apertar Shift Com o botão direito Aqui, ó Escreve seed Dá um pack Tá Isso aqui Ó Você tem que colocar isso aqui É, faltou semente, né? Ó, mas antes, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um negócio legal Pra você, ó Tira isso aqui Tira esse negócio aqui Vamos Vamos duplicar Suas Nether Quartz Chicken Nether Quartz Chicken Ué, vamos, né? Dá pra duplicar até a galinha? Dá Bom Pera aí Só deixa eu ver aqui O que a gente pode deixar Farmando aqui no Rust Ó, tem duas de Nether Quartz Aqui juntando Acho que não é tão bom não, né? Pra quê? A de Nether Quartz? Então Pra fazer mais Nether Quartz Entendeu? Hum Entendi Ó Se liga Porque No slot aqui Dá pra ficar até 16 Entendeu? Dá pra você Empilhar até 16 Mas precisa ser do mesmo tipo Tipo 10 10 10 Ou 5 3 4 Tá bacana, né? Aqui já tá gerando madeira Pra mim Eu não sei se eu vou precisar De tanto de madeira, né? Ó Gerou Ó, tá vendo? Gerou outra Quartz Chicken Agora a gente pega E eu vou colocar aqui, ó Aí vai começar a nascer mais rápido Tá vendo? Qual? Onde você colocou? Ela em cima? No Chicken Brother aqui, ó Tá vendo? Tava 1 Agora tá 2 2 Aí vai indo Aí eu vou pôr 3 3 Só que Tem um jeito mais rápido De fazer isso, né? Como? Com a máquina do tempo Ah, é A gente já tava fazendo a máquina do tempo Você já chegou a fazer? Já Eu já fiz já Lá no meu tá bolado Ah, então é isso que nós vamos fazer agora Bom, aqui já tá tudo arrumadinho Eu vou descobrir como é que você fez Você vai estudar As habilidades de agro-humana Pra gente fazer aqui depois Pessoal Vamos ver o que o pessoal, né? Tá arrumando É... Eu vou colocar outra aqui de madeira Que eu acho que vai acelerar Eu não sei nem qual que eu deixo mais aqui Ah, essa é a mais poderosa no momento Tá, e essa de Nether Quartz Vou deixar ela... Vou deixar ela aqui, vai Peraí, não tem mais espaço Tá faltando... Como é que chama, velho? Tá faltando um negocinho, já O que? Peraí, será que isso aqui vai dar? Vou precisar de mais semente Semente Tá tudo trabalhando Peraí, isso aqui vem pra cá Peraí, deixa eu... Vamos dividir isso aqui, ó Aqui, boa Aí vai mais rápido Tá vendo? Aqui, ó Esse aqui de baixo aqui Aham Aí, ó Agora vai ser rapidão esse daqui Beleza Show de bola, pessoal Já ajeitamos aqui o básico Pelo menos, né Agora eu vou ter que ver depois O que a gente vai fazer É... Vamos juntar as galinhas aqui, né Essas que estão sobrando Beleza, Yaga O que mais você tem? Ah, tá Vamos lá conhecer as suas coisas agora Que eu quero ver esse portal do tempo seu Só, pronto Aí, ó Tá 4x4 Agora vai começar a ir mais rápido aqui, ó Se liga Esse aqui do meio aqui, ó Já tá indo rapidão já, ó Ah, beleza Beleza Vai nascer um monte Aí eu vou colocando eles aqui depois Então, beleza Exato Olha quem tá no servidor Cercásio 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 Cadê? Fora as coisas Cercásio Ah, ele saiu na hora Ele ficou com medo, mano Ele ficou com medo da gente Mano Pera aí Pera aí que tá de dia Tá não Tá no pôr do sol Tá no pôr do sol Então acho que eu consigo sair Sem me dar lá não Vou lá Vou morrer Caramba, mano Pera que eu não lembro de minha casa Onde é minha casa? É seguindo reto Pera aí que eu vou pegar um pouco aqui Pro meu pote, galera Com licença, vaquinha Ai Me chifrou? Não, é o sol Eu vou morrer Eu vou morrer Oi, Iago Eu vou ter que dar TP pra você Se não lascou, cara Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Ah, eu não tenho oi ponte Ó, a minha casa aqui Ó, a minha casa aqui, ó Da TP Da TP Cheguei, cheguei Presentinho do Mano Nova Energia do Asis Caramba, mano Tá nois Ganhou um presente Ó, olha o que eu falei pra você Olha o que eu sempre falei Eu já consegui fazer minhas galinhas de diamante Olha aqui, ó Nossa, mas tá faltando a semente aqui também, né? Então, tá faltando a semente Mas aqui, ó Desce aqui Vem ver, vem ver, vem ver Que isso? Olha a minha farm Nosso Deus O que que aí já tá condensando? Você tá fazendo o compressor de combustível Olha, olha um bloco Olha um pack de bloco desse Olha quanto MC tem Mano, dois bilhões? O que que é isso? Vem, vem, vem Presta atenção Olha, olha como é que faz Olha como é que faz diamante nisso Olha a diferença, galera Olha isso, mano Quero ver do caso também Como é que ele tá, velho Olha isso daqui Mano, pera aí, ó Só pra você ter noção Se eu pegar esses blocos aqui, ó Eu vou ter Eu tenho 10 bilhões de MCs Só num baú desse aqui, ó Esse daqui é o Dark Mirror Pedestal? Aí você colocou o que em cima dele ali? Um relógio? É o reloginho, é Que você criou um clock É Elipse clock Exatamente isso Não, é o Watch of Flowing Time Ah, entendi Aí você faz o Dark Mirror Pedestal Tem aqui o transfere Vai caindo, ó, galera A galinha de diamante faz diamante O diamante vem pra cá E aí, de alguma forma Ele vira um compressor de cabostone Ali em cima, ó Tá vendo? Ali em cima na direita Ali em cima na esquerda Aham Então, é o item que eu quero que ele vire, entendeu? Se eu colocar, ó Se eu tirar o negócio ali, ó Se eu tirar ele e colocar, ó Se eu colocar porco Olha lá pra você ver, ó Mas por que que ele? Por que que você fez de diamante então E não de madeira, por exemplo? Daria a mesma coisa, não? Não, porque diamante tem mais MC Ah, entendi Diamante é o que dá mais MC Ah, legal, legal E aí você pergunta Ah, mas por que esse bloco? Porque esse bloco é o... É a coisa que eu mais tenho De MC por item, entendeu? Saquei, saquei Vou fazer um negócio desse aqui também, galera Olha só Vou fazer os pipes e tudo mais Tá de parabéns sua base, viu, mano? Tá cheio das energias das galinhas aqui 100% monstro Ó, aqui, ó As galinhas que eu fiz aqui, ó Tanto de galinha Pra chegar na Didyma Cheio de galinha Didyma E isso que a Didyma não é a mais top ainda, hein A Didyma não é a mais top Tem umas galinhas aí que estão Estão mais caras que tudo, galera Agora eu quero ver o caso Ele não tá no servidor, né? Tá o Pimpolha Vamos lá, será que... Pimpolha Ai, tá de noite, eu consigo ir Tira uma ou não quero? Mano, o que que é isso aqui embaixo? Então, mano Alguém fez uma casa aqui, ó Aqui fez uma base embaixo Esqueleto aqui na água Esqueleto de chapéu? Na água Ele é esqueleto aquático agora? Ah, você vê? Ó, joga fora Nossa Caramba, eu quero ver o que que tem naquela base ali, hein, mano Ô, eu tenho o Pup, né? Acho que o Pup tem muito MC também, né? Ó, galinha Villager Ah, eu quero Emerald de... Eu não tenho com... Eu não tô com o negócio, mano Tá aqui, ó Pera aí, pera aí Vem cá, ó Pega ela, pega ela aí Você tem isso? Galinha Chicken? Eu não Não tenho, não tenho Mano, é Emerald E vai dar 10, 10 Nossa Nossa, que vai ajudar demais, galera É... Então, depois dá pra... Depois dá pra multiplicar elas lá no... No brother, lá no Chicken Aham Beleza, beleza Vamos... Galera, eu tô invadindo aqui a casa do Casio, mano Não, mano O Casio tá monstro, velho Não mexe na... Que isso? Quanta coisa aqui de... Olha isso Nem sei o que que é essa coisa O Casio é monstro Ó, não é pra pegar nada não, viu Baú de Diva Ó, ele é cheio das tranquilas Mano, olha a galinha dele Pulsatium 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 Iron Chicken Como é, mano? Ó, Draconium Galinha de Draconium Abre esse baú de esquerda Mano, o Seijo Iron Engote Abre esse da esquerda Mano Cadê? Galera do céu O Casio tá, mano O Casio tem tudo, velho Galera Nossa Eu sou o piorzinho da série, mano Eu já cheguei a essa conclusão, velho Meu Deus Tem galinha de dracone Ó, presente do Mano e Smooth Ó, o Smooth dá presente pra todo mundo Menos pra mim Eu vou ficar... Eu vou ficar triste com o Smooth É porque eu acho que ele não viu sua casa, mano Não, eu acho que ele viu minha casa Essa casa aqui não tá evoluindo o suficiente Pro meu presente Mano, olha a farm do Casio, velho Cadê? Isso aqui é... Ó, tá... Que isso? Tem galinha aqui, ó Que tá vazando Volta aqui Cadê seu negócio? Pega essa daqui pra mim também É daqui que tá vazando as galinhas? Tá pulando aqui fora, rapaz Ué Pegou ali, ó Pegou Cadê? Caiu aqui? Mano Um pack aqui desse negócio Tem 30 mil... Bilhões de MC? Mano, é bizarro Tá vendo? Quando a gente acha que o Iago que é o brabo Aí chega o Casio e mostra que ele que é o brabíssimo Nossa, mano Olha esse Casio, mano Mano, eu nem sei o que que tem funcionando aqui, ó Tem... Tem muita coisa aqui, Iago Tá uma... Tá uma fábrica com... Ó Surgiu outra galinha aqui, velho Meu Deus do céu Mano Caramba, velho Eu nem sei o que que tá acontecendo aqui, ó Tem uma plantação mística de um interesqueleto, Iago E aí, essa plantação mística sobe pro baú Quanta coisa, galera Mano, olha ele, mano Ele tem uma plantação de um interesqueleto, uma essência Meu Deus Eu estou de cara com tudo isso Olha isso Tem uma galinha... Mano, eu nem... Eu nem sei, mano O que que acontece aqui? Ah... O que que é isso aqui, velho? É um bagulho de fertilizante? Não sei, mano O que que é isso aqui que o Casio fez? Mano, tá lotado de poop aqui, velho Olha isso Tá até parado já Meu Deus, velho Mano, aí, ó Tem um bagulho de energia aqui De água Que eu não sei o que que é Ah, deve ser o Water Mill Que é tipo um... Um moinho de água, sabe? Que água... Olha aqui Que a água passa e vai gerando energia Mas gera energia pra onde? Pra essa máquina toda dele aí, eu acho, velho Ele tá tipo... Canalizando a energia e fazendo isso funcionar Ah, não sei, né? Não sei É um monstro, mano Um monstro Caramba, galera Eu estou de cara com tudo que eu vi hoje aqui Tô vendo que eu vou ter que correr atrás muito ainda pra fazer isso tudo Mas com a Transmutation Table facilita bastante, né? Sim, a Transmutation facilita bastante, mano Bom, galera Então invadimos aqui essas bases hoje Já viu o suficiente Já tô... Já tô... É empolgado agora pra evoluir a minha Porque, mano Eu vou fazer um negócio desse Vocês vão ver Vai demorar? Vai Porque eu sou noob Eu não sou tão bom assim Mas vai conseguir Nós vamos chegar e fazer uns Uns negócios doidos aqui também, galera Então, ó Não se esqueçam de deixar o like aí Que ainda não deixou Se inscreve também aí Se você não tá inscrito Continue acompanhando nós aqui na série Tem vários youtubers participando E... Então é isso, pessoal Passem também lá no vídeo do Iago Pra vocês entenderem como é que as coisas estão funcionando E fomos então Falou e... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.